Fala pessoal, eu sei que talvez você está se assustando com o tamanho do vídeo, mas preste muita atenção nesta pergunta. Você está preparado para o apocalipse? Eu vou provar com este vídeo que não. Eu encontrei este vídeo na internet e ele casou muito com o vídeo que eu já fiz aqui no canal, com a proposta do nosso canal e com uma pergunta de um inscrito aqui deste canal. A pergunta foi o seguinte, no vídeo O Efeito Tio Chico nas Pessoas, eu cito o testemunho de um pastor chamado Jotinha, que se diz pioneiro das Assembleias de Deus, que escreveu diversos hinos da harpa, tem testemunhos mirabolantes, coisas absurdas. E um dos inscritos, o Carlos, lá de Rio Bonito, entrou em contato comigo e disse assim, Paulo, poxa, me explica mais sobre essa questão desse pastor aí, porque ele esteve aqui na igreja há pouco tempo. Você vê que a luta ainda continua, o combate está aí ainda sendo travado. Ele esteve lá há poucos dias na igreja desse nosso inscrito aqui no canal e contou as mesmas mentiras. Então é muito importante que você preste atenção neste vídeo, porque a palavra diz que até os escolhidos serão enganados pelo anticristo. E o mais curioso é que há vídeos, há filmes, há documentários, há seriados, há novelas, contando exatamente toda a estratégia que o anticristo vai trazer para ludibriar as pessoas. Eu acho que ele fica assim, numa sala, de braço cruzado, vendo tudo isso assim e dando risada, achando assim, olha, eles acham que eu vou por esse caminho. mal sabem eles por onde é que eu vou, mal sabem eles que eu vou nascer até mesmo de dentro da igreja deles. Por isso, preste atenção como que as pessoas não estão preparadas. Neste vídeo você vai entender como que tem pessoas simples, comuns, capazes de enganar todo um povo durante muito tempo, durante anos e anos, e as pessoas simplesmente não desconfiam. E este pastor é a prova que muitas pessoas que se acham prontas e preparadas, infelizmente, por sua ingenuidade e inocência, acabarão sendo seduzidas, elevadas como massa de manobra. Olha só, esse cara, ele chega ao ponto de dizer que cruzou com Lampião, em pleno cangaço, e falou de Jesus para Lampião, e que Lampião saiu com seu bando, cantando, Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Porém, esta música, Mulher Rendeira, só iria ser composta em 1954, por Luiz Gonzaga, em parceria com outro camarada lá, que agora me foge a memória. E Lampião morreu em 1938. Cara, de onde esse cara tira essas ideias? Ele falou que compôs a canção do Inário, da harpa, Mais Perto Quero Estar. Porém, a canção Mais Perto Quero Estar, ela tocou, inclusive, no Titanic mesmo, no naufrágio, não no filme, mas no naufrágio, que em 1912, e esse cara que compôs, se diz compor, diz que compôs ela na década de 20, na década de 30, e as pessoas simplesmente ouvem aquilo e não questionam, porque o povo perece por falta de conhecimento. Porém, assista a este vídeo até o final e você vai se surpreender, porque esse vídeo vai desmascarar ele de ponta a ponta, e, consequentemente, você vai aprender a analisar muito mais qualquer proposta que te for apresentada como um pastor, como uma mensagem ou uma pregação. Aproveite o vídeo e a paz pela espada. Este homem, que vemos em cima do púlpito dessa igreja. Talvez, muitos podem pensar que este não passa de um pregador idoso qualquer, mas engana-se, porque este é um homem prodígio, possuidor de um extraordinário dom. Ele é um senhorzinho muito engraçado, conhecido como Pastor Jotinha. Ele encanta os fiéis da igreja com suas histórias de vida e afirmações pra lá de duvidosas. Dentre elas, sua idade, sua autoria dos hinos da apa cristã, suas histórias de milagres, e, como se tudo isso já bastasse, ainda tem sua convivência com Daniel Berg e Gunnar Wingren, há exatamente 100 anos atrás. Ele é considerado por muitos como o último pioneiro vivo das Assembleias de Deus, Mas, um testemunho tão suspeito como esse do Pastor Jotinha, merece nosso crédito? Há evidências suficientes para comprovar tudo o que ele relata? Mas, se você quer saber toda a verdade acerca das alegações desse comediante, acerca de fatos históricos concernentes à sua pessoa e da fundação das Assembleias de Deus no Brasil, e ainda sobre a verdadeira história dos hinos da apa cristã, então, analise todas as verdades que vamos apresentar. José Rodrigues, mais conhecido como Pastor Jotinha. Ele afirma em ser judeu, nascido em Cafarnaum, Israel, em 24 de junho de 1910, e seu nome é José Fusherúlio. Em 1911, seus pais vieram refugiados para o Brasil. Tornou-se, então, no Brasil, um dos pioneiros das Assembleias de Deus, tendo sido amigo de Gunnar Wingren e Daniel Berg. E mais, ele afirma em ser o compositor de muitos hinos da apa cristã, a saber, as que levam às iniciais JR, entre eles, o hino número 1, Chuva de Graça, e o número 8, Cristo, o Fiel Amigo. Jotinha optou-se, desde menino, dedicar sua vida inteiramente à obra de Deus, resultado este de nunca ter casado e sequer teve uma namorada. Ele seria o único pioneiro da primeira geração da Assembleia de Deus que permanece vivo. E foi exatamente no ano de 2007 que este senhor José Rodrigues saiu do anonimato intitulado de Pastor Jotinha para encantar os evangélicos com sua espetacular história de vida. Desde então, tem uma agenda bastante disputada pelas igrejas, na qual viaja pelo país afora dando seu testemunho de suas experiências. Em todo lugar que Jotinha é convidado, ele conta com riqueza de detalhes suas grandes aventuras de missionário. E como consagrado comediante, ele leva a plateia ao riso com suas histórias engraçadas. E como seu testemunho é abraçado por muitos evangélicos, já causou grande repercussão no Brasil. Mas, devido aos inúmeros absurdos relatados e dados históricos duvidosos, há muitos pontos a serem questionados com o objetivo de chegarmos a uma conclusão, a verdade. Então, ouviremos com muita atenção, a partir de agora, trechos de seu polêmico testemunho. Eu nasci em 1910. Israel, compreendei agora, no dia 24 de junho, 97 anos. O último pioneiro vivo das Assembleias de Deus. Nasci em uma cidadezinha, à beira da praia da Galileia, por nome de Cafarnaum da Galileia. judeu nato. Meus pais desceram da Galileia até Jerusalém. Com oito dias, eu fui circuncidado, fui circuncidado no templo em Jerusalém. E com mais meses, meus pais vieram refugiados. Eu, meu pai e a minha mãe. O navio foi fazendo rota, depois foi até a Argentina, e da Argentina nós fomos para o Rio Grande do Sul, no Brasil. não existia ainda no Rio Grande, as Assembleias de Deus. E ali tinha uma igreja batista, naquela época. Aí minha mãe disse assim, para o Senhor, eu ponho meu filho na escola? O Senhor disse assim, não. Quando eu completei cinco anos, meus pais retornaram a Israel. Eu fui pescar no Rio Jordão. Menininho ainda, com cinco anos, estou pescando, seis e meia da noite. E eu olhei para os céus, o céu estava pontilhado de candeeiros. Daqui a mais um pouquinho, no escuro, começou a clarear. Mas eu olhei para as águas, e eu olhei quando vi um um vulto por trás de mim. Ele veio, chegou perto de mim, ele parou por trás, e colocou a mão na minha cabeça. Disse assim, tu levarás a minha palavra nos quatro cantos da terra. Eu serei contigo e prolongarei os teus dias. Nunca bebi, nunca joguei, nunca fumei, nunca casei, nunca nem namorei. Como eu nasci, eu sou. aí eu entrei na igreja batista, ali, e fui aprendendo, aprendendo, e com cinco, com cinco para seis anos, eu já era pregador da palavra. Com sete anos, eu fui batizado nas águas. e então, quando eu completei quinze anos, eu fui consagrado a pastor. Aí eu soube de uma nova seita, que estava, tinha entrado no Belém do Pará. E quando eu não esperei, os dois homens entraram em Santa Maria. Um por nome de Daniel Berg, e o outro de Gunnar Winnick. Aí eles me chamaram, conversaram comigo, eu vi que eles eram enviados de Deus. E ele disse assim, pastor Jotinha, nós precisamos de você também, nesta obra. Aí ele entrou na igreja batista, a igreja batista, toda quase a igreja batista, aderiu à nova doutrina, à nova seita. A doutrina tenta encostar. E naquela época, fundaram a igreja com o nome, Igreja Missionária Apostólica da Fé. E ele me falando sobre os dons espiritual, que ele era batista também, ele disse assim, se joelhe aí. Eles dois colocaram a mão na minha cabeça, e eu fui batizado com o Espírito Santo. E nós, avançamos, pelo Nordeste, fora. E nós fomos no monte. Olhe, nós vamos formar o nosso inário. Vocês orem a Deus, para nós formar o nosso inário. Eu fiquei escutando, eu já fazia versinho, alguma modinha. não tinha uma modinha. Aí uma irmã usou da palavra, disse assim, no monte, tudo no monte. Eu enviarei à minha igreja chuvas de graça. Aí eu fiquei olhando, aí peguei o lápis e fui, e escrevi. aí Deus me deu, o hino primeiro, da nossa arpa cristã. Peguei o hino, dei um evangelista, que ele estava formando, por nome de Adriano Nobre, ele disse, estraga, esse hino, eu vou colocar como o primeiro do nosso inário. Vamos fazer uma consagração no monte, nós tudo de mão dada. Aí Deus me deu, o hino cinco. Eu fui numa floresta, aí disse, ah, Senhor, não tem ninguém para sair comigo. Só tu, meu fiel amigo, Senhor. Aí Deus me deu, o hino oito. Aí nós fomos no monte. Quando chegou lá, pras três horas, duas horas e meia, da madrugada, uma luz do céu. A gente ficou toda, admirada aquela luz do céu caindo sobre nós. Aí Deus me deu, o hino noventa e seis. Aí eu fui para Lagoas, lá naquele sertão, quando eu cheguei lá, estava o Daniel Berg, tremendo, e com frio. E ele pegou a malara, quem pegava a malara, naquela época, morria. Ele foi, disse assim, pastor Jotinha, eu vou voltar para Estocolmo, na Suécia, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Disse, não, não perturbeis seu coração. Porque Deus é fiel. Aí Deus me deu, o hino oitenta e quatro, para Ele. Mais perto, eu quero estar. Aí fiz o hino, cento e oitenta e sete. Aí fiz o corinho, que é cantado em todas as línguas da terra. Aí eu fiz um dos hinos mais bonitos, da Arpa Cristã. 291, Rua de Cruz. Aí Deus me deu, em 1949, dois discípulos, no caminho de Emmaus. Eu estava com dezoito anos, recebi, uma carta, para ir a Porto Alegre. Esse é o coração, enxou o meu coração, foi enxado, não doía não, só foi enxadão. Aí fui lá para o médico, o médico acusou, do neurisma. Não tem mais jeito não, naquele tempo que tinha problema no coração, morria. Aí foi para o presidente, o presidente se aposenta a ele. Quinze dias, eu peguei a aposentadoria na mão. Quando eu peguei a aposentadoria na mão, o coração veio, tum, voltou ao normal. Eu fui aposentado, como porteiro. Mas o tempo foi, tenho décimo terceiro, e um salário de 14,900. Aí fui para a guerra em 44. Ficava perto do general Douglas MacArthur, ao lado. Aí, quando nós descemos na praia, foi uma carnificina. Foi uma carnificina. Aí veio uma bala de fuzil em mim. bem aqui no meu coração. Aí entrou a bala no coração. Aí eu caí. Caí lá na frente. Aí quando eles abriram, a minha túnica, a bíblia estava aqui, a bala foi até o salmo 91 e ficou. Aleluia! Aleluia! Esses são apenas alguns detalhes no testemunho do pastor Jotinha. São alegações de um senhor que relata fatos históricos de sua pessoa, no envolvimento da fundação das Assembleias de Deus no Brasil, além de fazer parte da história dos hinos da harpa cristã. Mas, ao ouvirmos seu testemunho, é difícil de acreditar que um pastor de 100 anos de idade, à beira de partir para a glória, arrisque sua coroa da vida eterna por uma coisa tão fútil. E que este, como ungido de Deus, está falando nada mais que a verdade. Mas, para muitos telespectadores, seu testemunho é duvidoso. E a pergunta é, este senhor José Rodrigues, o Jotinha, está mesmo falando a verdade? Seu testemunho é real ou pura ficção? Para erradicar com tantas dúvidas a respeito desse indivíduo, vamos apresentar a partir de agora a verdade. Não vamos usar de críticas, mas apenas dispor dados históricos na qual cada um pode tirar suas próprias decisões, de continuar acreditando ou não. José Rodrigues, conhecido como Pastor Jotinha, afirma em ser o autor de seis hinos da Arpa Cristã, aqueles que aparecem com a sigla J.R., conforme vamos ouvir ele relatar. O último pioneiro vivo das Assembleias de Deus, que compôs vários hinos da Arpa Cristã. E nós fomos no monte. Olhe, nós vamos formar o nosso hinário. Vocês orem a Deus, e tem outros missionários também da Suécia, vocês orem a Deus, para nós formar o nosso hinário. Eu fiquei escutando, eu já fazia versinho, alguma modinha, aí uma irmã, usou da palavra, disse assim, no monte, tudo no monte, eu enviarei a minha igreja chuvas de graça. Aí eu fiquei olhando, aí peguei o lápis e fui, escrevi, aí Deus me deu o hino primeiro da nossa Arpa Cristã. Cante comigo! Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, e ricas bênçãos sem par. Ele disse que escreveu o hino Chuva de Graça de número 1 da Arpa Cristã, mas, quando buscamos a real história desse hino, descobrimos que o seu verdadeiro autor foi o norte-americano Daniel Webster Wittre. Foi escrito em inglês no ano de 1983, e foi traduzido para o português em 1890, por Salomão Luiz Guinnsburgo. Portanto, antes mesmo de Jotinha ter nascido, já existia esse hino. Aí nós, vamos fazer uma consagração no monte, nós tudo de mão dada, aí Deus me deu o hino 5. Cante comigo! Espírito, alma e corpo, oferta a Ti, Senhor, como a osca verdadeira, em opração de amor. Ele disse que escreveu o hino número 5, Odessa e fogo santo. Mas, esse hino originalmente foi escrito pelos norte-americanos, Mr. James. Sua tradução para o português é de João Gomes da Rocha, em 1888. Aí eu fui numa floresta, eu fui numa floresta, aí disse, ah, Senhor, só a tua deu o fiel amigo, Senhor. Aí Deus me deu o hino 8. Cristo Jesus é o fiel para mim, Ele só, Ele só, E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Pois Ele é meu segundo dia, Ele só, Ele só, Ele só, Ele disse que escreveu o hino de número 8, Cristo, o fiel amigo. Mas a verdade é que esse hino é de autoria do norte-americano Johnson Watchman Jr. E foi escrito em inglês no ano de 1895. A primeira versão em português foi feita pelo missionário batista Albert Lafayette Johnston. E ele pegou a malara, quem pegava a malara naquela época morria. Ele foi e disse assim, pastor Jotinha, eu vou voltar para Estocolmo, na Suécia. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Disse, não, não perturbeis o seu coração. Aí Deus me deu o hino 84 para ele. Não perturbeis o seu coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a porta. Sou eu aquele o que eu sou, que me amestras também estou. Não disse eu há muito já, que te pedi para se gozar. Eu te confiei e confiei e me darei o seu amor. Ele disse que escreveu o hino número 84, O Grande Eu Sou. Mas este hino foi escrito pelo pastor norte-americano Edgar P. Stittes em 1876. E no ano de 1891, foi adaptado para o português pelo missionário metodista Justo Henry Nelson. Aí nós fomos no monte. Quando chegou lá para as três horas, duas horas e meia da madrugada, uma luz do céu. Ficou até de madrugada aquela luz. Aí Deus me deu o hino 96. Se o inimigo tentes combater, se estás conservas e não tem poder, se a formosa luz... Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que é a formosa luz de Deus do Curitiba, e serás feliz assim. Ele disse que escreveu o hino número 96, Deixa Penetrar a Luz. O que sabemos é que este hino foi escrito originalmente pela norte-americana Adam Blackmore, em 1885. Sua tradução para o português ocorreu em 1900, por Antônio Querino Lomba. Aí um boiadeiro falou assim para mim, ah pastor, deixa eu ir para o inário também, deixa eu ir, vai fechar com 100 hino, ainda falta 40 e pouco. Eu quero ir. Ele era boiadeiro. Ele disse assim, eu quero ir para o monte, que eu quero mais perto estar de Jesus. Aí fiz o hino 187. Mais perto eu quero estar, eu tenho metido, ainda que seja dor, eu vivo na ti. Sempre hei te suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus em ti. Ele disse que escreveu o hino número 187, Mais perto meu Deus de ti. Mas a verdade é que esse hino foi escrito pela norte-americana Sarah Frower Anders e sua versão para o português foi feita em 1888 pelo doutor João Gomes da Rocha. Conforme analisamos a verdadeira história dos hinos da Arpa Cristã, chegamos na conclusão que a maioria dos hinos são de origem inglês, confirmando que José Rodrigues, o Jotinha, não foi quem escreveu. Pode ser que Jotinha é apenas o autor desses hinos apenas nas versões para o português. Mas isso a partir da segunda edição da Arpa Cristã, que foi publicada em 1923, e que apenas cinco dos seis hinos referidos podia ser encontrado entre os seus 300 que constavam. E de fato, em todos esses hinos, aparece a sigla JR, José Rodrigues, como o autor das letras em português. Agora, o estranho é que nenhum dos seis hinos relatado por Jotinha constou entre os 44 hinos do cantor Pentecostal. E mais, também nenhum dos seis hinos consta entre os 220 hinos do pequeno hinário Saltério Pentecostal, publicado em junho de 1931 por Gunnar Winkler, no Rio de Janeiro, para suprir uma carência de exemplares da Arpa Cristã. O pastor Jotinha relata que Gunnar Winkler e Daniel Berg chegaram à cidade onde vivia Santa Maria, e o encontrou já como pastor na igreja batista local, como vamos ouvir. E ali tinha uma igreja batista, naquela época. E quando eu não esperei, os dois homens entraram em Santa Maria. Um por nome de Daniel Berg, e o outro de Gunnar Winkler. Aí eles me chamaram, conversaram comigo, e ele disse assim, pastor Jotinha, nós precisamos de você também nesta obra. Precisamos de você nesta obra. Aí ele entrou na igreja batista, a igreja batista, toda quase a igreja batista, aderiu à nova doutrina, à nova seita. Essa afirmação de Jotinha, não há registros documental que nos informem essa visita dos missionários ao estado do Rio Grande do Sul. E ao analisar as agendas diárias de Gunnar Winkler, o estranho é que nada consta sobre o encontro histórico dele com o tal prodigioso jovem batista Jotinha, no sul do país. E olha que Gunnar era extremamente meticuloso, detalhista, anotava tudo o que acontecia, viagens missionárias e etc. Veja uma amostra de suas agendas. Esta é uma página de uma agenda de Gunnar, datado de 1913, onde informa o nome da igreja, Missão Fé Apostólica, nome que já não era mais usado na época em que Jotinha conheceu Winkler e Berg. Portanto, se este senhor chamado de José Rodrigues nunca esteve junto de Gunnar Winkler, então quem é esse sujeito que o próprio Gunnar Winkler faz um pedido de oração aos leitores do extinto jornal Boa Semente, conforme vamos ler as seguintes palavras de Gunnar Winkler, que diz, Ore pelo nosso amado irmão José Rodrigues, nosso auxiliar, para que o senhor lhe dê graça, força e saúde, para que ele continue a dar-nos tão importante auxílio como o que nos vem prestando. Para os idolatrados por Pastor Jotinha, este nome citado por Gunnar Winkler no jornal Boa Semente de 1919, seria exatamente o José Rodrigues, autor de vários hinos da Hapa Cristã. E este José Rodrigues se trata do então Pastor Jotinha, no qual todos conhecemos. E este jornal Boa Semente seria uma das provas suficientes na qual José Rodrigues, mais conhecido como Pastor Jotinha, esteve sim junto, na companhia do falecido missionário Gunnar Winkler, exatamente como é relatado em seu testemunho. E nessa mesma edição de 1919, foi publicado o hino sobre o título Vitória do Crente, e abaixo do título aparece entre parentes escritos, música e salmos e hino número 401. Após a última estrofe, aparecem as informações. Pará, 1919 e José Rodrigues. Essa menção José Rodrigues, no final do texto, dá-nos a entender que é o nome de quem criou a nova letra em português, e o intitulou o hino de Vitória do Crente. E para muitos, este José Rodrigues se trata do Jotinha, comprovando a veracidade de seu testemunho. Mas, para a infelicidade dos fãs de Jotinha, essa suposta prova a favor do pastor é desfeita, porque esse mesmo jornal, Boa Semente, três meses após essas duas menções do nome José Rodrigues, em 27 de junho de 1919, o então pastor Gunnar Winkler dá notícia de que o irmão José Rodrigues, para o qual ele havia pedido orações anteriormente, morrera no dia 2 de junho daquele ano. Eis a nota do jornal. Em nosso penúltimo número deste jornal, pedimos as orações de todos os crentes em Jesus Cristo, pelo nosso auxiliar, o irmão José Rodrigues, que o Senhor lhe desse graça, força e saúde para a continuação do tão importante auxílio que nos vinha prestando. Mas, aprovou a Deus tomar para si o nosso irmão, que dormiu alegre no Senhor no dia 2 de junho. Agora, nós viemos pedindo aos irmãos orar ao Senhor que nos dê outro auxiliar, para suprir a falta do nosso amado irmão em tão importante serviço que nos prestava. Realmente, pelas duas notas transcritas, esse irmão José Rodrigues havia sido o importante auxiliar de Gunnar Winkler e também dos outros recém-chegados missionários para a redação do jornal Boa Semente, pois estes, nessa ocasião, ainda dependiam muito de brasileiros para lhe ajudar a redigir corretamente textos e hinos nos idiomas português. Portanto, por esta razão, a conclusão é que este José Rodrigues provavelmente pode ter sido o mesmo José Rodrigues que aparece como autor da letra do hino Vitória do Crente, impresso na edição de 16 de abril de 1919 do Boa Semente. É, por sua vez, também autor das versões dos hinos número 1, número 5, número 8 e número 96, e que, por outro lado, este não pode ser o José Rodrigues conhecido como Pastor Jotinha dos dias atuais, porque, conforme diz Gunnar Winkler na nota, que o José Rodrigues, na qual pedia orações, morrera no dia 2 de junho de 1919. Conclusão. Pastor José Rodrigues, o Jotinha nunca esteve junto com Gunnar Winkler e Daniel Berg, e, muito menos, foi ele quem escreveu os seis hinos da Arpa Cristã que aparece a sigla J.R., quanto menos foi o autor das versões para o português. Se o Pastor Jotinha não é o J.R. da Arpa Cristã, então quem é ele? Ao investigar o caso, veja o que descobriu a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, na qual se encontra exposta no blog do Pastor Isael de Araújo. Na investigação, verificou-se que os números do RG e CPF, que constava na ficha cadastral do Sr. José Rodrigues, o Jotinha, na CGADB, sobre o número 43.610, são os mesmos de José Rodrigues Ferreira, cujos dados pessoais são os seguintes. Nascido em 22 de junho de 1935, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, filho de Pedro Vicente Ferreira e Idalina Rodrigues Ferreira, divorciado em 1987 de Esmeralda da Silva Ferreira, cujo casamento aconteceu em 30 de dezembro de 1961. Concluiu-se, então, que José Rodrigues, Jotinha, é, na verdade, o Sr. José Rodrigues Ferreira. Portanto, José Rodrigues, o Jotinha, não nasceu em Israel e nem é filho de judeus. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro e seus pais são brasileiros. Como ele nasceu em 1935, então ele tem seus 82 anos de idade. E sendo assim, ele jamais pode ter convivido com Gunnar Wingre, porque este morreu em 1933, na Suécia, antes de Jotinha ter nascido. E com Daniel Berg, não há documentos históricos que comprovem a amizade com Jotinha, mesmo que Berg viveu no Brasil até 1962. Jotinha não teve o tal encontro com a irmã Frida Wingre sobre o hino 126, embaixo de um pé de pitomba, porque Frida Wingre e Gunnar Wingre retornaram para a Suécia em 1932, antes de Jotinha nascer, e nunca mais voltaram. Gunnar morreu em 1933 e Frida em 1940. Jotinha, diferentemente do que ele afirma, já foi casado e divorciou-se. A conclusão que muitos líderes das igrejas Assembleias de Deus no Brasil chegaram é que esse sujeito José Rodrigues, conhecido como Jotinha, não passa de uma farsa. E tudo surgiu próximo ao centenário das Assembleias de Deus, que este senhor saiu do anonimato, alegando ser um dos pioneiros desta denominação pentecostal. O problema é que o citado pastor passou a fazer viagens pelo Brasil contando seu testemunho pessoal e proezas do pioneirismo pentecostal no Brasil. Ele se apresentou-se como um dos compositores dos hinos da harpa cristã, os quais levam a sigla JR, que seria José Rodrigues, ou seja, Pastor Jotinha. Logo, seu testemunho levantou algumas suspeitas, dentre elas, sua idade, sua autoria dos hinos, suas histórias de milagres extraordinários, sua convivência com Daniel Berg e Gunnar Wigler. Não demorou muito até que os assembleanos começaram a suspeitar e, enfim, descobrir a grande farsa do velhinho. Então, várias pessoas que estranharam a história do velhinho Jotinha investigaram o caso, como o pastor Moabel, brasileiro, morando há vários anos nos Estados Unidos da América e de lá acompanha tudo o que se passa no Brasil. E este também comentou sobre o pastor Jotinha, conforme ouvimos seus relatos. Conforme vocês sabem, o Brasil teve grandes homens na sua fundação do Evangelho, da Assembleia de Deus. E o pastor Jotinha, ele pertence à Assembleia de Deus. Ninguém pode negar isso, porque ele, quando preencheu sua ficha de inscrição, há muitos anos atrás, ele teve que colocar local de nascimento, idade, estado civil e outros detalhes mais, como é praxe para toda pessoa que é ordenada. E lá diz que ele nasceu em São Gonçalo em 1937. Curiosamente, eu fui da igreja do Rocha, que é em São Gonçalo, e comecei minha carreira lá. Foi de lá que fui enviado para a primeira igreja. E o pastor Jotinha, naquela época, não se ouvia falar dele. Eu deveria conhecê-lo, porque eu morei naquela área 20 anos. E aconteceu uma coisa interessante. Mais tarde, o pastor Jotinha apareceu no cenário, dizendo-se da tribo de Levi, que nasceu em Israel, que é judeu. Acontece tudo mentira. Que tem 101 anos de idade, que fez hino esse, e aquele hino, e aquele hino. Meus irmãos, é tudo mentira. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Este homem se parece ter 101 anos de idade? Não. Olhe bem o Oscar Niemeyer. Ele tem 101 anos de idade. Olha como está o estado dele, e esse aqui. Esse parece um menino perto do outro. Ele nasceu em 1937. A minha tristeza é, por onde ele passa contando as mentiras dele? Não tem um médico que observa que ele não tem 100 anos de idade, pelo modo dele andar, dele se comportar? Não tem um médico que possa observar isso? Não existe um professor de geografia que possa entender que as viagens dele são virtuais, criados pela cabeça dele, embora muito inteligentemente programadas. Não tem um professor de matemática que possa fazer a conta dos acontecimentos que ele se refere? Não tem pessoas que conhecem a história dos hinos que nós cantamos? Deve ter. Então, eu gostaria de dizer alguns fatos a vocês. Número 1. Se o pastor Jotinha tivesse 101 anos de idade, se fosse verdade o que ele diz, a casa publicadora das Assembleias de Deus, que ele é daquela área também, imediatamente assumiria o papel e lançaria um livro sobre a sua vida e faria milhares de reais. E por que Assembleia de Deus não faz? Um livro sobre o pastor Jotinha e ganha todo esse dinheiro, que seria bom para todos nós? Porque é tudo mentira. Vocês acham que existe uma estrela no céu que brilha só porque o pastor Jotinha está na terra? Você acha mesmo que aqueles milagres aconteceram no passado e hoje não acontece nada e foi verdade? Tudo que eu fiz no passado eu faço hoje. Ainda faço com mais graça de Deus ainda. Porque o conhecimento que eu tenho hoje é muito maior do que eu tinha no passado. A minha intimidade com Deus ainda também é maior? É no ano que aconteceu a grande festa do Centenário das Assembleias de Deus no Brasil. E se Jotinha era um homem de grande importância da Assembleia de Deus, por que este não foi homenageado neste evento? Logicamente, não poderia sequer ter menção nas comemorações do Centenário das Assembleias de Deus, por apresentar uma história que já há algum tempo, pelos motivos já mostrados aqui, que tem evidenciado que não passa de uma farsa. Um outro pastor que também investigou a história de Jotinha é o então pastor Isael Araújo, que em suas palavras, ele relata. Porque o primeiro ponto, a afirmação dele, ele afirma que é autor. Autor. Então, no que se tratando de música, uma coisa é autor, no caso de mim, por exemplo, autor, uma coisa é autor, uma coisa é tradutor, outra coisa é aquele que coloca a música numa letra. Tem tudo isso. Com certeza. Tem que se considerar isso. Então, ele começa de cara dizendo que é autor. Porque se ele dissesse que era o... Foi o tradutor, no caso. O tradutor, fez a adaptação para aquele hino, sempre incluído na arpa cristã, Aí, eu acho que não precisaríamos fazer nenhuma verigação, praticamente. Com certeza. Por quê? Porque isso é possível. Apenas, ele estaria dando créditos. Olha, essa música que pertenceu ao hinário Salmos e Hinos, que pertenceu ao hinário lá dos Estados Unidos, hinário da Suécia, Ela cantar... E foi preciso fazer uma versão, enfim, eu fiz uma versão do hino para colocar na arpa cristã. Ok? Esse é o primeiro ponto. Ocorre que não é nada disso. Porque aqueles hinos todos, As letras foram traduzidas nos seus idiomas originais. Em inglês, em sueco, Aqueles cinco, seis, né? Então, A primeira premissa já cai por terra. Infelizmente, certas coisas colaboram para o desconhecimento do povo. Na arpa cristã consta lá, assim, A sigla de uma pessoa. Aí, o que nós achamos que aquilo ali é o autor. O testemunho do pastor Jotinha está encharcado de absurdos. Mas, o pior, é quando ele diz que foi circuncisado no Templo de Jerusalém, em 1910. Vamos ouvir. Com oito dias de nascido, meus pais desceram da Galiléia até Jerusalém. Com oito dias, eu fui circuncidado no Templo em Jerusalém. Ele diz que aos oito dias de nascido, foi circuncisado no Templo de Jerusalém. Essa é uma das primeiras mentiras absurdas. Porque o Templo de Jerusalém foi destruído nos anos 70 d.C., realmente pelo general Tito. E nunca mais foi reconstruído de novo. Se o Templo foi destruído há quase dois mil anos, e esse senhor diz ter nascido em 1910, como que ele foi circuncisado ao oitavo dia no Templo? Porque sabemos que o Templo não existe mais. O pastor Jotinha é um personagem engraçado que apareceu no cenário evangélico, para encantar os fiéis com seu espetacular testemunho, pela tamanha capacidade de inventar histórias absurdas. Mas, esse Jotinha só engana evangélicos desinformados, que caem fácil em mentiras. Sendo assim, vamos ouvir mais uma opinião do pastor Moabel, que mostra que só acredita em histórias fantasiosas quem quer. Em suas palavras, Moabel diz... Será que vocês não percebem que os pastores que convidam esse homem, eles parecem não ter o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem o discernimento de espírito, e percebe que aquilo é um demônio que está usando a pessoa. Todas aquelas, aquela vastidão de milagres que ele fala, ele não repete um sequer hoje. Sabe por quê? Porque é tudo invenção da cabeça dele. Ele é uma alma perdida, que está por esse mundo, não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus não sai por aí mentindo. Então, meus amados irmãos, vamos nos acordar. Outra coisa, ele anda dizendo que ele fez o hino Grandioso És Tu. Aqui, nós temos... Eu tenho três livros desse, que fala sobre hinos, que nós contamos hoje. E, curiosamente, o hino Grandioso És Tu, que ele diz que foi ele que fez, foi escrito em 1885, e foi escrito por J. Edwin Orr. E este hino foi primeiro cantado na Índia, se tornou muito importante lá. E o autor nem sabia. Depois começaram a cantar na América, e depois no mundo todo, através das campanhas de Billy Graham. Então, o que mais me dói é não ter o Espírito Santo na igreja para alguém se levantar e dizer Não, você está mentindo, você não tem 101 anos de idade. A matemática do que você fala também não coincide. E fica aquelas irmãozinhas sendo enganadas, dando glória a Deus, glória a Deus. Tudo porque o pastor precisa desse tipo de gente para encher a igreja. Você deveria orar mais, ler mais a Bíblia, pregue você, encher a igreja você com a graça de Deus. E não espere por pastor Jotinho e outros mentirosos que andam por aí. Ou você pensa que isso é verdade? Eu gostaria que alguém postasse algum comentário. Mas não venha me dizendo, pastor Jotinho é homem de Deus, prove que ele é. Porque se houve milagres no passado e não existe hoje, ele está desviado. E dizer que ele tem 101 anos, eu não sou médico, mas eu percebo que ele tem menos do que isso. E na Assembleia de Deus, ele colocou com as mãos dele que ele nasceu em 1937 e é divorciado. Ainda diz que nunca namorou. Primeiro divorciado que eu conheci na minha vida, ele nunca namorou. Meus jovens, não deixe um homem dessa idade enganar vocês. Vamos servir ao Senhor com alegria e deixar esses demônios por aí com as suas loucuras até que Cristo venha e arrebate a sua igreja. O pastor Isael de Araújo, que foi um forte investigador no caso Jotinha, conseguindo muitas provas que põe por terra a farsa, explica sobre os hinos que o pastor Jotinha afirma em seu autor. Vamos ouvir. Então, ao fazer um levantamento dos hinos que Jotinha disse ao autor, todos eles foram hinos que foram traduzidos do inglês, ou do sué, ou a maior parte do inglês, e foram inclusos principalmente no primeiro hinário evangélico brasileiro, que é chamado salvozinho da igreja convencional. Olha, é simples. Gente, não tem mistério nisso. Você tem. Agora, esse, essa, ah, mas cadê a prova? Temos tudo, eu vou mostrar pro Igão lá. Maravilha. Maravilha. Os hinários, tá lá, onde eles diziam os hinos originais. E eu fiz essa, esse levantamento de caindo por indo e coloquei até na internet a prova de cada um dos hinos que eu falo. Inclusive com a melodia. Melodia que continuou sendo usada aqui. Agora, aí o Jotinha inventou, inventa histórias relacionadas com a autoria. Aí, aquelas histórias doidas, malucas, que de repente estavam debaixo de um pé de pitomba, e tal, e encontrou-se cama frida, enfim, e tal, babá. E aí a gente começou a desmontar isso também por causa da, da, da outra, outro aspecto, porque a gente tá falando dos hinos, né? Se for, olha, se for pesquisar a rede da história dele, da pessoa dele, do que ele conta, do que ele nasceu, os documentos que foi levantado, nada disso é verdade. Então lá, botamos na internet, de pastores que conhecem a história dele, porque ele tem uma história ruim aqui no Rio de Janeiro. As pessoas perguntam assim, ah, por que que não faz alguma coisa, chegou a ser pastor? Infelizmente, o povo brasileiro é credo demais, não sei se eu sou o povo brasileiro, mas nós somos credos, acreditamos demais no discípulos. Ao invés, muitos, muitos, é, antes de convidá-lo, enfim, é, telefona pra cá, pra CPAD, quer saber a informação. Então, se a gente dá informação aí, não convidam, entendeu? Isso que tem que ser feito. Agora, sobre essas histórias dele, é provável, provável, não tô afirmando, mas isso é todos os indícios de uma doença chamada mitomania. Mitomania, com mitomania, é aquele que se insere em histórias verdadeiras que não é dele. Essas histórias de tudo, é, a gente sabe pelo conhecimento que a gente tem, que são, são, é, comportamentos de mitomania. Depois de apresentarmos todas essas verdades sobre o façante pastor Jotinha, temos a certeza de que vamos ser bombardeados com inúmeros comentários. Uma grande parte vai nos aplaudir, enquanto o outro tanto vai nos criticar. Isso acontece porque, infelizmente, no meio cristão, há quem prestigie a fé cega, incondicional. Basta qualquer cidadão com uma gravata no pescoço, Bíblia na mão e saber expressar bem, e falar qualquer bobagem que já imediatamente vira um mensageiro divino. E já é acolhido pelos irmãos da igreja como o homem santo de Deus, quando, na verdade, não passa de profanação. O engraçado é que esses tais irmãos cegos na fé ficam irados contra aqueles que tentam lhe abrir os olhos. O que, na verdade, estamos fazendo é exatamente o que Jesus ordenou. Guardai-vos dos falsos profetas, que veem a vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecidos. Pelos seus frutos os conhecidos.